Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e está começando mais um Skincare 3 Minutos. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o ácido glicólico da The Ordinary. E eu espero muito que vocês gostem dessa resenha. Então gente, antes de eu começar a conversar com vocês sobre esse produto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vinda se você é nova por aqui e já deixa seu curtir e seu comentário aí embaixo, tá bom? E se você por acaso já usou esse produto, já usou, comenta aqui embaixo também a sua experiência com ele, tá bom? Para que a gente possa ajudar outras pessoas também a ficar com as peles, com a pele maravilhosa. Então gente, eu comprei, eu resolvi comprar, resolvi começar a testar esse ácido glicólico na minha pele. Eu resolvi comprar dessa marca, que existe várias marcas no mercado, né? Mas eu resolvi comprar dessa marca aqui, da The Ordinary, que é o ácido glicólico com... Que é o tônico, né? O tônico de ácido glicólico com 7% na formulação. Ele é a base de água. Então eu resolvi testar esse daqui. Eu vou mostrar um tequizinho para vocês, eu usando na minha pele, tá? Já faz um mês mais ou menos que eu estou usando esse produto. E eu vou falar para vocês sobre o que eu estou achando. Então gente, o que é o ácido glicólico? Vou até ler aqui o nome, que o nome é bem complicadinho, né? Ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido, que é o AHA. É o AHA. Vou deixar aqui escrito para vocês o nome certinho. Então o que é isso? O que é essa formulação, tudo isso que eu estou falando para vocês? Está querendo dizer que ele é um tipo de esfoliante na nossa pele. Ele esfolia a nossa pele. E com essa esfoliação na nossa pele, com esse ácido, ele produz, ele estimula a produção de colágeno. Ou seja, a nossa pele vai ficar maravilhosa. Ele é um ácido orgânico que promove um peeling químico. Ou seja, um peeling mais sutil, um peeling mais suave na nossa pele. Eu estou usando já faz um mês, como eu falei para vocês, esse produto. E quando eu passo ele na minha pele, eu sinto, nos primeiros dias eu sentia um, sabe, um formigamentozinho assim, mas nada demais. Depois agora eu não estou nem sentindo mais, minha pele já se acostumou. Então eu uso o indicável, eu uso ele à noite, gente. E eu estou usando já faz um mês, eu uso bastante. Eu vou mostrar, como eu mostrei para vocês aí, o jeito que eu uso, né? Ó, onde ele está. Um mês de uso, ele está aqui ainda, gente. Ou seja, esse aqui vai durar, acho que mais de um ano. E é Mara, eu estou amando o resultado dele na minha pele, estou amando mesmo. Ele alisa a nossa pele, a nossa pele fica com um aspecto mais liso, fica com um aspecto mais bonito, com um aspecto mais radiante. Ou seja, ácido glicólico na nossa pele é vida. Ele custa um precinho salgado, né? Para quem viaja, para quem está indo para fora, para quem está indo para o Canadá, principalmente, quem é uma marca canadense, ou quem está indo para os Estados Unidos, está indo para fora, comprar fora. Vai encontrar esse produto super, mas super baratinho. Ele custa caro quando chega aqui no Brasil. Não sei o que que acontece, né? Vou deixar no blog o preço, que eu não lembro ao certo o preço que eu paguei, mas foi em torno de 100, 100 e pouquinho que eu paguei. Mas quem está viajando, ou se alguém está viajando, pode pedir para você, que é super barato, muito barato. Acho que é em torno de 7 dólares, que custa isso aqui lá fora. Então é isso, gente, que eu quis compartilhar com vocês esse vídeo rapidinho de 3 minutos sobre skincare, falando sobre o ácido glicólico da The Ordineur. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Estou amando esse produto, é maravilhoso. Mara, 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 mara. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.